O Itapecuru é um dos principais rios do estado. Tem pouco mais de 1.400 quilômetros de extensão. Segundo dados do IBGE, ele banha 55 cidades maranhenses. O Itapecuru é fonte de abastecimento de água para grande parte da população. Diariamente, o rio sofre agressões. Esgoto doméstico, produtos químicos, desmatamento, queimada da mata ciliar e outras formas de degradação podem ser observadas em muitos pontos. Os mananciais do rio Itapecuru também sofrem com as agressões ambientais. Neste riacho do bairro Salobro, a gente encontrou muito lixo. Todo esse material, descartado de maneira imprópria, será carreado pela força das chuvas e vai atingir o leito do riacho. Este aposentado lamenta a situação do riacho que deságua no rio Itapecuru e que há muitos anos tem servido como depósito de lixo. No rio Itapecuru, o pessoal pegava água bem aqui para beber, essa população aqui, bebia de uma cacima que tinha aqui. Dava para pescar também? Pescava, pescava. Não tinha água encanada nessa época e a gente bebia até daqui. Eu não cheguei a beber porque eu morava no interior, mas o pessoal aqui, meu pai, minha mãe, que mora tudo bem aí, tudo bebia desse oi d'água aí. Hoje está nessa situação. Para esta dona de casa, falta a consciência de alguns moradores que insistem em jogar lixo no riacho. O povo é ignorante também, né? Não reconhece, porque um riacho desse está cheio de lixo, né? O pessoal joga só aqui, porque eu vejo muito lixo, pode olhar ali, ó. Tanto de lixo que tem, porque tem a coleta aí. O engenheiro florestal e ambientalista José Carlos Arocha acompanha com preocupação os danos ambientais causados ao Itapecuru e seus afluentes. Despejo inadequado dos efluentes domésticos e os efluentes sanitários estão sendo despejados de maneira in natura dentro do leito do rio. Com isso, está causando a poluição e a contaminação das águas. O secretário de Meio Ambiente de Caxias disse que o município está preocupado com a preservação do rio e busca parceria com outros órgãos governamentais e com a população para proteger o Itapecuru. O rio está ainda em franco estado de degradação com relação ao lançamento de esgotos. O plano municipal de saneamento básico já foi aprovado pela Câmara. O SAAI já começou a fazer o levantamento altimétrico e acredito que até o final dessa gestão esse trabalho, que é um trabalho de médio e de longo prazo de implantação de rede de esgoto no município de Caxias tenha sido iniciado. Isso aí vai amenizar, vai mitigar todos esses impactos que acontecem no Rio Itapecuru. Mesmo assim, nós apelamos para a boa vontade da população no sentido de preservar o nosso bem mais precioso que é a água. Obrigado. Obrigado.